No vídeo de hoje compartilho com vocês a resenha do novo protetor solar da Nivea Faz parte da linha Beauty Expert Facial Faz mais ou menos um mês que eu adquiri Tenho testado na minha rotina de cuidados, principalmente como pre-make Então hoje venho compartilhar com vocês as informações do produto, minha experiência e resultados Essa linha conta com três opções de protetores Tem pra pele oleosa, que promete proporcionar o efeito mate Tem pra pele normal a seca, que tem a promessa de deixar com toque de seda Que inclusive foi uma opção escolhida, e vou compartilhar com vocês especificamente sobre essa opção E tem a opção com cor, que promete uniformizar o tom da pele As três possuem FPS 50, proteção UVA, UVB Tendo em vista que a única coisa que as diferenciam é essa questão de cada uma ser com um tipo de pele Tendo também a opção pra uniformizar o tom da pele Segundo as informações da marca, Nivea Sun Beauty Expert é dermatologicamente aprovada E desenvolvida para garantir alta proteção solar em fórmulas de textura leve Que foi desenvolvida especialmente para as necessidades específicas do rosto Possui FPS 50 e Q10, em uma fórmula hidratante com toque de seda É também comprovado oftalmologicamente e ideal para uma utilização diária Bem, dentro dessa caixinha aqui, eu encontrei na drogaria Pacheco e paguei R$48,90 Ele é mais caro que a versão toque seco, coisa de R$10, dependendo do local até R$20 No início eu achei um pouco salgado, mas analisando depois a proposta, as informações Por ter o Q10 na fórmula, eu já não achei tão salgado assim Ele só perde no quesito de proteção, pois o toque seco tem mais proteção que ele O toque seco é FPS 60, ele já é um FPS 50 Não vem essa embalagem de bisnaguinha com 50 gramas de produto Aqui na frente vem as informações que eu passei para vocês Pele de normal a seca, toque de seda FPS 50 Aqui sai o produto, a textura dele é bem encorpadinha Não chega a ser muito pesado, é fácil de espalhar Mas ele é um pouquinho mais denso e lembra bem o protetor nível toque seco E esse protetor, na minha opinião, não tem muito essa fragrância marcante da marca Tem uma fragrânciazinha aqui que lembra algo floral, bem agradável E como já usou um tempo, posso garantir para vocês que pelo menos na minha pele Depois de aplicado, esse cheiro não fica assim na pele Você não fica sentindo essa fragrância E já adianto que não é o protetor mais indicado para quem tem pele oleosa Até porque a marca não mente, aqui na frente já está destacada É um protetor hidratante e específico para pele normal a seca Lógico que nada impede de outro tipo de pele utilizar As escolhas de cada um, mas tem ciência Que esse é um protetor que não fica completamente sequinho na pele Como muitos de vocês já sabem, a minha pele é mais para normal A mista, dependendo do clima Eu gosto, obviamente, de um toque mais sequinho Quem é que não gosta de um protetor mais sequinho? A gente se sente mais confortável Ainda mais se combinado na maquiagem Que é a forma em que eu uso mais Substitui o hidratante como pré-make E daí que eu quase comprei a versão mate Só que aí eu coloquei na balança Como eu já tenho um toque seco, que me atende bem Na minha pele fica sequinho Por que não testar uma versão hidratante? Até pelo fato de ter o Q10 Ele tem essa promessa, é um dos carro-chefes ultimamente da Nivea Tem uma linha bem completa, bem vasta Que traz esse Q10 Pois ele é um ativo, se é que eu posso dizer assim Uma substância ou uma vitamina Que possui propriedades antioxidantes E não só hidratando a pele, como um anti-sinais No site da Nivea tem várias informações e explicações sobre esse ativo Diz que os radicais livres aceleram o envelhecimento da pele E danificam as células O Q10 atua como antioxidante Para eliminar esses radicais livres Então diante disso tudo E também por já conhecer o anti-sinais Q10 Plus C Com o Q10 ter gostado bastante Optei por esse protetor Vou fazer a aplicação aqui para vocês verem Enquanto a atuação da textura na pele Ele não deixa a pele branca Desliza super bem na pele Só demora para absorver Mas eu já esperava Por ser um produto Essa pegada mais hidratante Eu esperava que fosse algo que secasse tão rápido Esse desaparece o branco até mais rápido Que a opção toxico anti-sinais Vocês podem ver aqui Que eu fui aplicando junto com vocês Se fundiu mais rápido na pele Só não absorveu por completo Já usei em várias situações Desde o tempo mais quente Ao tempo mais frio No tempo mais frio Na minha pele Ele não ficou tão desconfortável Aquela coisa gordenta E daí que eu faço a maquiagem normal Aplico corretivo Máscara para cílios Blush Num dia muito quente Eu sinto grudar Eu sinto assim Aquele toque hidratante Eu não sinto nada de ardência Que vocês vejam Que se eu tivesse alguma reação Vocês perceberiam E eu falaria com certeza Mas sim Eu sei que tem muitas meninas Que sem ter ardência Ao aplicar certos produtos da Nive Principalmente próximo A essa área dos olhos O ideal é aplicar bem afastado Ou suspender o uso Sem dúvida Não acho legal Ficar insistindo Em algo que te dá Certa reação Eu tô suando aqui Está me dando incômodo Surreal Estou cheia de luzes Aqui na minha face E tá demorando a absorver Olha Minha mão tá com bastante protetor E aí ajuda né Pra que fique assim Bem de perto Pra vocês verem Ele tá com um toque De pele macia Hidratada Mas depois de um tempo Eu sei que seca um pouco mais E quando eu uso com a maquiagem Ele não fica tão grudento Assim Mas sim Sinto ele na pele Ele fica com um toque Mais hidratante Não é o mais indicado Pra quem tem pele oleosa Ele fica com acabamento hidratante Vai trazer desconforto Pra quem não gosta Desse acabamento Assim mais hidratante Porém tem esse combo De tratamento Vai da escolha E da necessidade De cada um Eu não me decepcionei Porém Quanto ao acabamento Eu prefiro mil vezes O toque seco Se comparado ao novo O toque seco demora um pouco mais Pra fundir a pele Pra sumir o branco Porém ele fica mais sequinho Já esse hidratante Ele funde mais rápido O branquinho some rápido Porém fica com um toque Bem como ele diz É um toque de seda E se fosse botar Numa categoria de divisão De uso O toque seco seria Meu protetor verão Pra dias quentes E o hidratante pro inverno Pra dias muito frios Onde a pele tá um pouco mais seca E aí pede não só proteção Como uma hidração mais power Tenho gostado dessa atuação Até porque já comprei Meio que esperando esse resultado Espero que eu tenha tirado Todas as dúvidas E explicado a fundo O que esse produtor promete Deixa aqui nos comentários A sua experiência Caso você já tenha testado Seja essa opção Ou as outras da marca Vai ajudar bastante Quem tem dúvida Quem está em busca De mais informações Se você gostou dessa resenha Te ajudei de alguma forma Não se esqueça De deixar aqui seu like Se inscrever no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau